O povo de Deus, hoje pela manhã cedo, fomos surpreendidos com uma notícia bastante desagradável. Se mantenham no vídeo, que ao final eu vou estar falando para vocês com respeito à mal notícia que recebemos logo pela manhã cedo. Eu vou tentar cantar um louvor aqui da harpa bastante conhecido, se não me falho a memória, é o 169, 169, da nossa maravilhosa harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali saiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus. Ter a graça e o repouso. E andar ao pé da cruz. E andar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Para quem ainda não me conhece, está chegando hoje neste humilde canal. Eu sou o irmão José Iris. De vez em quando dou uma sumida, mas estou aí de volta, meus irmãos. E vai ser assim, né? Terá semana que eu estarei postando vídeo, terá semana que eu não estarei postando por motivos pessoais, tá, meus irmãos? Mas eu estou bem, eu estou bem, a minha família está bem, tá? Com respeito à notícia, meus irmãos, que recebemos hoje pela manhã, que eu falei aí no começo do vídeo, tá, pessoal? A gente ficou sabendo, por intermédio das redes sociais, até então era um simples acidente envolvendo uma moto, né? Mas aí, ao final da notícia, a gente ficou sabendo que o rapaz veio a óbito, né? E aí, enfim, meus irmãos, se tratava do ex-namorado da minha filha, da Luane, a minha filha mais velha, né? E vocês imaginam como que ficou o nosso psicológico, né? Bastante abalado. E eu nem quero imaginar como que está a família, né, meus irmãos? Foi hoje pela manhã, terça-feira, né, dia 26 de março, né? Logo cedo, logo cedo que a gente recebeu a notícia. Então, confesso para vocês que deu aquele choque, né, aquele impacto na gente. Aí, depois, a nossa filha ficou sabendo, a Luane, né? E aí, vocês imaginam como que ficou o psicológico dela, né? Mesmo se tratando de um ex-namorado, né, eles... Eu não falei para vocês, né, mas já faz algum tempo que eles terminaram o namoro, né? Mesmo se tratando de um ex-namorado, mas ela está bastante abalada. Minha esposa também, a minha caçula também, a Lauriane. Eu também, tá, meus irmãos? E a única coisa que a gente vai estar fazendo é orar pelos familiares, né? Para que Deus esteja confortando os corações num momento tão difícil, né? Um rapaz novo, 22 anos, que veio a falecer, meus irmãos. Eu não vou estar aqui falando o nome dele, nem vou estar aqui postando foto do mesmo, nem vídeos, porque eu não pedi autorização à família. Mas tem vídeo dele aqui no canal, junto com a minha filha, né? Em alguns almoços que a gente foi participar na casa dos familiares dele, né? Ou seja, é só vocês dar uma voltada aí nos vídeos anteriores aí, de um ano, dois anos, e vocês vão ver o mesmo aí, tá? Então, enfim, meus irmãos, o rapaz de 22 anos, ex-namorado da minha filha, veio a óbito, acidente envolvendo a moto dele, né? E um caminhão. E, infelizmente, é a notícia que eu tenho para vocês neste dia. Eu não queria trazer, mas achei por certo estar falando para vocês aqui, tá, pessoal? Então, vamos estar orando, meus irmãos, pelos familiares aí. E, principalmente, o pai, a mãe, para Deus estar trazendo conforto, consolo. E é isso aí, meus irmãos. Não tenho mais nada a falar para vocês, porque até então a gente tem que manter, tentar manter a emoção, manter a calma e tudo mais, né? Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Beijo no coração de todos vocês, povo de Deus, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Amém. Amém.